O dia já raiou, o sol apareceu Te procurei, não consegui te encontrar Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pois não consigo mais viver sem teu amor Depressa, vem correndo me tirar da solidão Traz a paz que preciso pra o meu coração Que sofri tanto por estar longe de você Não vejo a hora de poder de novo te abraçar Tocar seu corpo como nunca e te beijar Dizer ao mundo que sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor Sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor O dia já raiou, o sol apareceu Te procurei, não consegui te encontrar Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pois não consigo mais viver sem teu amor Depressa, vem correndo me tirar da solidão Traz a paz que preciso pra o meu coração Que sofre tanto por estar longe de você Não vejo a hora de poder de novo te abraçar Tocar seu corpo como nunca e te beijar Dizer ao mundo que sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor Eu te amo, eu te amo, amor 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 Eu te amo, amor